Como escolher um terapeuta para cuidar de mim, né? Como que a gente escolhe uma pessoa para ser o nosso cuidador? Eu fiquei interessada de falar sobre esse assunto porque eu tenho visto a gravidade disso. Muitas vezes as pessoas procuram soluções fáceis e promessas de melhoras meio fantásticas, meio fantasiosas e às vezes acontece de cair na mão de um cuidador que não tem uma boa formação. E isso tem sido uma preocupação ao longo desse tempo todo enquanto profissional e atendendo as pessoas de como existem profissionais que não estão qualificados para exercer esse papel de cuidador. Eu tenho visto que pessoas que não sabem muito o que fazer ou que não têm uma direção a tomar resolvem de um dia para o outro que vão cuidar das pessoas sem nenhum tipo de formação, sem nenhum tipo de trabalho pessoal, de autoconhecimento. Então eu acho que esse é um tema que tem ficado cada vez mais sério. Então cuidados para você escolher. Então um dos cuidados, alguns dos cuidados que você deve ter para escolher o seu terapeuta primeiro é saber sobre a formação dele se ele tem especialização, qual é a formação que ele teve ao longo da graduação que qualificação que ele tem mas mais importante ainda é o trabalho terapêutico que essa pessoa já fez o trabalho pessoal dela, se ela fez terapia, se ela faz supervisão o quanto ela leva a sério essas condições para cuidar do outro. Considerando a bioenergética e o trabalho corporal em geral esses agravantes aumentam mais ainda porque quando você está falando de trabalho corporal você está falando de uma abordagem que intensifica o processo e você vai então ter consequências no outro de qualquer tipo de intervenção que você faça num nível de profundidade muito maior. Então a gente tem que ter mais cuidado ainda com as pessoas que se dizem terapeutas corporais. A gente da análise bioenergética tem lutado para a credibilidade da nossa abordagem e muitas vezes quando as pessoas vêm fazer a formação de análise bioenergética um dos questionamentos é por que cinco anos? A impressão que eu tenho é que as pessoas estão o mundo está assim e as pessoas estão assim querendo cada vez mais uma coisa rápida como fast food, né? Tem que ser rápido porque eu tenho que ganhar dinheiro rápido e eu tenho que ter uma abordagem um instrumento de trabalho que me dê retorno imediato. e quando se trata de emocional isso não é muito verdade, né? Porque os processos são dolorosos e as pessoas precisam de tempo para processar o que elas viveram, né? Então, assim, realmente eu gostaria que as pessoas tivessem essa atenção de confirmar se a pessoa tem uma certificação, se ela fez um trabalho de formação de qualidade para poder estar oferecendo aquilo que ela está oferecendo. E eu acho muito, às vezes eu fico pensando como é injusto com os profissionais que são sérios, né? Profissionais que às vezes investem anos cinco anos de formação é um tempo enorme de formação porque nesses cinco anos você tem que fazer psicoterapia você tem que aprender a usar a abordagem você passa por supervisão e nesse tempo, às vezes, a gente percebe que a gente ainda não está pronto a nível pessoal como a gente gostaria para estar exercendo o nosso trabalho então, é muito sério e eu brinco, né? que às vezes as pessoas fazem alguns cursos de fim de semana e já se intitulam de terapeutas, né? Então, assim, realmente é uma coisa que me incomoda profundamente e pessoalmente, né? Você ter que ser um profissional sério e ter que estar lidando com esse tipo de invasão, né? Desse espaço terapêutico por pessoas que não têm qualificação para estar lá Eu acho que uma coisa que acaba fazendo a pessoa cair um pouco nas mãos de algum profissional que não é qualificado Na verdade, é um certo desespero de se livrar de se livrar de alguma dor e de alguma coisa que ela não sente que está bem Então, alguém promete uma solução rápida e a pessoa se encanta com essa possibilidade se encanta com a possibilidade de se livrar do problema Se há de convir que isso é muito mais fácil do que viver um processo terapêutico e se aprofundar nas questões, nas dores, né? Nos traumas E a gente paga qualquer valor para isso Uma vez eu vi uma pessoa numa entrevista falando sobre a questão do emagrecimento Que as pessoas não querem emagrecer elas querem ser emagrecidas Então, de alguma maneira, eu acho que às vezes existe um desejo de que o terapeuta faça uma bela de uma mágica e tire de você a sua dor, o seu sofrimento e no dia seguinte você já amanhece pronto E aí tem pessoas que são muito boas para vender esse produto do eu vou mudar você Eu vou fazer você virar uma outra pessoa Não é? E, claro, eu não quero ser preconceituosa nem discriminar porque eu sei que em toda área tem profissionais que são sérios Não é? Mas é uma panaceia, né? Uma vez eu cuidei de um paciente que ele tinha dificuldades de achar o caminho dele profissional do trabalho de qual era a vocação dele e, posteriormente, eu encontro essa pessoa trabalhando orientando outros a encontrarem sua rota profissional Então, achei muito interessante assim que exatamente nesse quesito que essa pessoa tinha mais dificuldade ela passou a ser uma orientadora um coaching de pessoas para encontrar a vocação e o trabalho profissional Então, assim é quase uma mágica e, realmente as pessoas querem acreditar em mágica em fantasia elas não gostam muito de estar na realidade Obrigado 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 Obrigado.